Em meia a essa pandemia, continua atarefada com muitas coisas e afazeres de sua casa. Mas, ainda assim, se preocupa em preparar o ambiente para hospedar a Jesus. Dórcas Mulher que ajuda o próximo na confecção de máscaras para doação. Uma mulher notável pelas boas obras. Samaritana Uma mulher que não se cansa de falar de Jesus. E que utiliza as redes sociais para alcançar vidas. E pelo poder da palavra, pessoas venham ser abraçadas. Pessoas venham ser acolhidas. E pessoas venham ser transformadas. Esther Uma intercessora fervorosa pelas nações. Alguém que ora com mais intensidade ainda em meio a pandemia. Lydia Uma mulher que não para seus negócios mediante a crise. Continua Continua Crendo que Deus abre portas e oportunidades. Débora É aquela mulher que sempre profetiza as boas novas de Deus. Profetiza cura, libertação e restauração mesmo à distância. Miriam Aquela que não cessa os seus lábios e nem a sua alma para adorar ao Senhor. Pois Ela sabe que só Deus é digno de toda honra e de toda adoração. E somente dele vem o socorro. Viúva de Sarepta Uma mulher que em meio a crise Tem vivido a provisão de Deus. E tem desfrutado do cuidado e amparo do Senhor, pois o Senhor o sustenta. Ruth Aquela que sempre anseia em cuidar do próximo. Cuidadora não só de vidas, mas também cuidadora de almas. Amém Amém Lurgia Aquela não só Dünya A посмотреть Lurgia